Ave Maria, dos oprimidos, abri a nós teu coração. Bendito é o fruto de teu ventre, que é semente da libertação. Ouvi o grito que sai do chão, dos oprimidos em oração. Santa Maria, dos infelizes, das horas extras, das horas tristes. Vibrai-nos todos da opressão, de toda forma de escravidão. Ouvi o grito que sai do chão, dos oprimidos em oração. Ouvi o grito que sai do chão, dos oprimidos em oração. Ouvi o grito que sai do chão, dos oprimidos em oração.